O Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Lara Martins. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Daniela Lara. Nossa disciplina é Direito Ambiental. Estamos de volta para continuar tratando o assunto Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. Já vimos a definição de espaços territoriais especialmente protegidos, o tratamento constitucional dado a esses espaços, um pouco do histórico, a introdução, os espaços territoriais especialmente protegidos, constantes do artigo 4º do Código Florestal. Todas as espécies constantes dos incisos do artigo 4º. Já vimos a incidência ex-lege das áreas de preservação permanente, constante do artigo 4º da Lei nº 12.651, de 2012. Já vimos da exceção da incidência ex-lege das áreas de preservação permanente, que são espaços territoriais especialmente protegidos. E agora, vamos ver a questão das áreas de preservação permanente, constantes do artigo 6º do Código Florestal Brasileiro, que é a Lei nº 12.651, de 2012. O artigo 6º da Lei nº 12.651, de 2012, dispõe o seguinte. Considera-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Vamos compreender, então, primeiro, o capte do artigo 6º do Código Florestal. O que o artigo 6º do Código Florestal, que é a Lei nº 12.651, de 2012, disse? Disse o seguinte. Considera-se ainda de preservação permanente por ato do chefe do Poder Executivo. O que o capte do artigo 6º do Código Florestal disse? O capte do artigo 6º do Código Florestal disse que, através do ato do chefe do Poder Executivo, quem são os chefes do Poder Executivo? Em nível de município, prefeito. Em nível de Estado, governador. Em nível federal, atual presidenta. Quanto a essa questão de município poder criar APP ou não, APP é o quê? Área de Preservação Permanente. Nós já respondemos nas aulas anteriores. É permitido. Como nós respondemos, como nós sabemos que é permitido? Através do que dispõe o artigo 9, inciso 10, da Lei Complementar 140, de 2011. Que dispõe? São ações administrativas dos municípios, instituídos, espaços, territoriais especialmente protegidos. Se são ações administrativas dos municípios instituídos espaços territoriais especialmente protegidos pelos municípios, logo, cabe ao chefe do Executivo Municipal, é competência do chefe do Executivo Municipal, também constituir essas áreas de preservação permanente. Mas, cabe identificar quais são as hipóteses elencadas no artigo 6º do Código Florestal. Vamos ver quais são as hipóteses que são permitidas no artigo 6º do Código Florestal, que foram declaradas como de interesse social para que se institua um espaço territorial especialmente protegido, ou seja, uma área de preservação permanente pelo chefe do Poder Executivo. Vamos ver o que dispõe o inciso 1. Artigo 6º, inciso 1 da Lei 12.651, de 2012. Conter a erosão do solo e mitigar os riscos de enchentes e deslizamentos de terras e de rochas. Como que se pode aplicar este inciso 1? O chefe do Poder Executivo de um município, identificando que, se não declarar, criar um decreto, intervindo naquela área, declarando área de preservação permanente, criando-a especialmente protegida, poderá haver uma erosão ou poderá haver um deslizamento de terra? Se o chefe do Poder Executivo identificar esse problema, ele pode criar um decreto e declarar aquela área um espaço territorial especialmente protegido. Pode, com fundamento, no inciso 1 do artigo 6º do Código Florestal, declarar aquela área, uma área de preservação permanente. Já o inciso 2 do artigo 6º, pode declarar, dispõe que, poderá ser instituída uma área de preservação permanente por ato do chefe do Poder Executivo, uma área que vise proteger as restingas ou veredas. Nós vimos na aula anterior que as restingas ou veredas são consideradas, ex-lege, áreas de preservação permanente pelo artigo 4º do Código Florestal, já o artigo 6º, já traz que áreas que visem proteger essas outras áreas podem ser decretadas por ato do chefe do Executivo. Inciso 3 do artigo 6º do Código Florestal, Lei nº 12.651, de 2012. Inciso 4º, protege as várzeas. Determinada área que vise proteger a área de várzea pode ser declarada área de preservação ambiental ou APP, desde que seja declarada por ato do chefe do Poder Executivo. Inciso 4, abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. Pode ser feito um estudo neste local e identificar determinada espécie e extinção naquele determinado local, no estado ou no município. Então, pode haver uma... Esse estudo vai ser, através desse estudo, vai ser criado esse espaço territorial especialmente protegido. Inciso 5 do artigo 6º do Código Florestal. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. O inciso 6º do Código Florestal. Formar faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias. Pode haver também um decreto do chefe do Poder Executivo que vise formar uma faixa de proteção ao longo das rodovias e ferrovias, desde que se caracterize o interesse social na criação dessa área de preservação permanente. Auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares. E 9, proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Estes nove incisos do artigo 6º do Código Florestal são as hipóteses de interesse social nas quais pode se criar uma área de preservação permanente pelo chefe do Poder Executivo nos moldes do artigo 6º do Código Florestal. Até o presente momento, nós falamos de espaços territoriais especialmente protegidos, a importância da proteção destes espaços, a forma de criação, o que autoriza a criação, a criação por interesse social. Mas, pergunta-se, o fato destes espaços territoriais especialmente protegidos serem criados inviabiliza a utilização? Existe forma de se utilizar estes espaços territoriais especialmente protegidos? Esses espaços, estes espaços podem ser aproveitados? Aproveitados, eles são diante do aspecto ecológico ambiental. E do outro aspecto, da qual quem não olha com o olhar ambiental pode enxergar. Esses espaços podem ser aproveitados? Bom, neste caso, o Código Florestal dispôs em seu artigo 9º o seguinte. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para a obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Então, qual que é a regra geral que prevalece? A regra geral que prevalece para os espaços territoriais especialmente protegidos, incluindo-se as áreas de preservação permanente, é que não se permite a supressão de vegetação nestes locais. E o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, previu em seu artigo 9º algumas atividades e algum uso especial deste local. O artigo 9º previu as atividades de baixo impacto e o acesso para obtenção de água dos animais. Outra forma de utilização destes impactos, desculpa, destes impactos, não, destas áreas, é a forma, é para o exercício de atividades de utilidade pública, interesse social e atividades de baixo impacto. As atividades de utilidade pública para efeitos do Código Florestal estão disciplinadas no Código. As atividades de interesse social estão disciplinadas no Código Florestal. E as atividades consideradas de baixo impacto estão disciplinadas no Código Florestal. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes. Gostaria de saber se, depois de criar uma unidade de conservação, pode haver redução de seus limites? Sim, uma vez criada uma unidade de conservação, ou uma vez criado um espaço territorial especialmente protegido sob a forma de unidade de conservação, poderá haver, sim, a revisão de seus limites. Desde que se obedeça o que dispõe o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225, ele é bem claro. Ao dispor que a alteração ou supressão só será permitida mediante lei específica. Então, se uma unidade de conservação foi criada por decreto, seja do prefeito, do governador ou da presidenta, atual presidenta, só poderá haver alteração dos seus limites se houver lei específica realizando esta alteração. Então, em resumo, a resposta, resumindo a pergunta da nossa estudante é a seguinte. Em se tratando desse tipo de espaço territorial especialmente protegido, como foi falado nas aulas anteriores, na aula anterior, criada a unidade de conservação, pode haver, sim, a redução dos seus limites, desde que haja lei específica para isso. Continuando a nossa aula, a intervenção e a supressão em APP, em área de, desculpe, em área de preservação permanente, ela pode se dar, então, em três casos, né? Utilidade pública, interesse social e atividade de baixo impacto. Vamos ver, mas nós podemos, nós precisamos identificar quais são essas atividades. O que que é, o que que, para efeitos de intervenção em área de preservação permanente, o que que é considerado utilidade pública? Para efeitos de intervenção em área de preservação permanente, o que que é considerado interesse social? E o que que é, para efeitos de intervenção em área de preservação permanente, o que que é considerado atividade de baixo impacto? O artigo terceiro, inciso oitavo, do Código Florestal, elenca quais são as atividades de utilidade pública. em suas alíneas, são as seguintes. A linha A, as atividades de segurança nacional e proteção sanitária. A linha B, as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiofusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas, estaduais, nacionais ou internacionais. Bem como, mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. A linha C, do inciso oitavo, do artigo terceiro do Código Florestal. Atividade e obras de defesa civil. Considera-se ainda de utilidade pública para efeitos de intervenção em APP? As atividades que, comprovadamente, proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 do artigo terceiro do Código Florestal. E a linha E, outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Por sua vez, o inciso 9 do artigo terceiro do Código Florestal, elenca quais são as atividades de interesse social para efeitos de intervenção em APP. O inciso 9 do artigo terceiro do Código Florestal, lei 12.651, de 2012, elenca quais são as atividades consideradas de interesse social. A linha A dispõe que são de interesse social as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. A linha B, a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar. Lembre-se que o conceito de pequena propriedade ou posse rural familiar já foi falado aqui em pergunta anterior, respondida para um dos nossos estudantes. A linha C, a implantação de infraestrutura pública destinada a esporte, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta lei. A linha D, a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas na lei nº 11.977, de julho de 2009. A linha E, implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. A linha F, as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, otorgadas pela autoridade competente. A linha G, outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. As alíneas G do inciso 9 e E do inciso 8º foram acrescentadas tendo em função das obras dos estádios, das obras que foram feitas em razão da Copa do Mundo que ocorreu. E como última definição, ou como últimos requisitos, tem-se o que vem a ser atividades de baixo impacto ou atividades eventuais que autorizam a intervenção em área de preservação permanente. Essa intervenção para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental estão nas alíneas do inciso 10, nas alíneas de A a K. São a abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias, a travessias de um curso de água, ao acesso de pessoas e animais para obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. A linha B do inciso 10 do artigo 3º do Código Florestal. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. C. Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo. A linha D. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. A linha E. Construção de moradia de agricultores familiares remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. A linha F. A linha F do inciso 10 do artigo 3º do Código Florestal. Construção e manutenção de cercas na propriedade. A linha G. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável. A linha H. Coleta de produtos não madeireiros para fim de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos respeitados à legislação específica. A linha I. Plantio de espécies nativas, produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área. A linha J. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área. A linha K. Outras ações ou atividades similares reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, ou dos Conselhos de Meio Ambiente. Essas três hipóteses são as hipóteses elencadas pelo Código Florestal de intervenção em área de preservação permanente. São o rol longo de atividades que autorizam a intervenção em APP e existe um tipo de intervenção em APP que dispensa a autorização para intervenção, que é quando a intervenção se dá em pequena propriedade ou posse rural familiar e desde que o pequeno proprietário esteja devidamente registrado no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Agora vamos para a segunda pergunta dos nossos estudantes. Gostaria de saber se para se criar uma unidade de conservação é necessário desapropriar a área? Bem sempre existem unidades de conservação constantes da lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é um espaço territorial especialmente protegido, que será também, já foi falado aqui antes, que posteriormente será tratado, que nessas hipóteses não é necessária, em determinadas situações não é necessária a desapropriação. Não é necessária, pode, a unidade de conservação convive com o domínio, a posse e o domínio privados. Não há necessidade de haver a posse e o domínio públicos. Existem unidades de conservação tanto de proteção integral ou de uso sustentável que podem ter a posse e o domínio privados, como é o caso da RPPN, que é um espaço territorial especialmente protegido, que é uma unidade de conservação que é criada pelo próprio proprietário institui. Então, nem sempre, quando se cria uma unidade de conservação, deve-se desapropriar a área. Voltando aqui ao nosso espaço territorial especialmente protegido, quanto à utilização desse espaço territorial especialmente protegido que nós estamos falando aqui, que são as áreas de preservação permanente do Código Florestal, nós temos que existem, que existe uma dispensa de autorização em três, em duas hipóteses. Quando a execução for em caráter de urgência de atividade de segurança nacional e em obras de interesse da defesa civil destinadas à mitigação de acidentes em área urbana. Neste caso, o Código Florestal dispensou a autorização do órgão ambiental competente para a execução de obras de caráter de emergência. O nosso próximo tópico é a reserva legal. Então, nós já passamos pelas áreas de preservação permanente, as áreas de preservação permanente do artigo 4, 4 que tem incidência ex-lege ou as que não tem incidência ex-lege, e as áreas de preservação permanente do artigo 6, que são as instituídas por ato do poder público, que tem os requisitos dispostos no Código Florestal. E agora, nós passamos para a área de reserva legal. A área de reserva legal tem o conceito legal, a área de reserva legal tem o conceito dado pela lei, ou conceito legal, estabelecido no artigo 3º, inciso 3, do Código Florestal. E o artigo 3º, inciso 3, do Código Florestal, define a área de reserva legal como a área localizada no interior de uma propriedade rural. Vejam bem, quando nós vimos a área de preservação permanente, nós falamos aqui, a área de preservação permanente é aquela área que está na área rural ou urbana. Já a área de reserva legal é a área que está na zona rural. O próprio Código Florestal diz, define como a área localizada no interior de uma propriedade rural, delimitada nos termos do artigo 12, artigo 12 do Código Florestal, do lei 12.651 de 2012, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, tem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Então, o conceito de reserva legal ou área de reserva legal está no artigo 3º, inciso 3, do Código Florestal. Quem não atua muito, não estuda muito o direito ambiental, costuma confundir área de reserva legal, área de preservação permanente ou, se não confunde, tem certa dificuldade em estabelecer a diferença entre a PP e a ARL, área de preservação e área de reserva legal. A área de preservação permanente, ela tem as características estabelecidas no Código Florestal, ela se dá ex-lege, com algumas exceções, está localizada, se dá com algumas exceções e está localizada em área rural ou urbana. Existem possibilidades de uso elencadas no Código Florestal. E a área de reserva legal, ela está localizada em área rural e ela vem estabelecidas em porcentagens. Então, a área de reserva legal é um espaço territorial, é uma outra espécie de espaço territorial especialmente protegido. Então, agora, nós vamos fazer outro desenho. Nós temos Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, nós temos agora Código Florestal, artigo 3º, inciso 3. Espaço territorial gênero especialmente protegido, gênero, espécie, área de reserva legal. E a área de reserva legal, ela tem a sua área estabelecida em porcentagens. A área de reserva legal, ela possui, de acordo com o artigo 12 do Código Florestal, as seguintes porcentagens de reserva. 80% para as florestas dentro da Amazônia Legal, 35% para as áreas de cerrado dentro da Amazônia Legal e 20% para os campos gerais. Isso está no artigo 12 do Código Florestal. Foi falado aqui que a área de reserva legal, ela está, ela afeta a área rural. Então, pode nos surgir a seguinte dúvida. Mas, e se nós transformarmos uma área rural em urbana? Se nós transformarmos uma área rural em urbana, desaparece o dever de manter, se for campos gerais, vamos supor que seja campos gerais, 20% de área de reserva legal. Desaparece o dever de manter os 20% de área de reserva legal, por ter transformado essa área rural em área urbana? Não, não desaparece. Não desaparece até que se haja a regularização pelo município desta área e este município esteja localizado dentro do uso e parcelamento, da lei de uso e parcelamento de solo urbano. É o que dispõe o artigo 19 do Código Florestal. Vamos ver o que dispõe o artigo 19 do Código Florestal, lei 12.651 de 2012. Artigo 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou poceiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal de 1988. Quando se transforma uma área rural em área urbana, não desaparece por si só o dever de manter a reserva legal. Vamos agora à terceira pergunta dos nossos estudantes. Gostaria de saber se é vedado todo e qualquer tipo de exploração na área de reserva legal? Bom, a pergunta do nosso estudante é a respeito de se é vedado, a respeito da vedação de exploração dentro da área de reserva legal. Não é vedada a exploração dentro da área de reserva legal. A exploração dentro da área de reserva legal é permitida desde que haja um plano de manejo florestal sustentável para aquela área. Se houver um plano de manejo florestal sustentável que vá resguardar o equilíbrio ambiental daquela área, poderá haver a exploração dentro daquela área. Mas, esse plano tem que ser aprovado pelo órgão ambiental. E quanto à natureza jurídica da reserva legal? Bom, quanto à natureza jurídica da reserva legal, entende-se que é limitação administrativa. Devendo o proprietário suportar o ônus daquela limitação administrativa. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Porque faz-se a limitação administrativa com o objetivo de manter-se o bem comum da coletividade. Então, não se pressupõe a indenização sobre essa limitação que se tem na propriedade, até porque a propriedade tem que cumprir o seu papel social. E se ela não cumpre o seu papel, a função social, se a propriedade não cumpre a sua função ambiental, ela não cumpre a sua função social, como dispõe a Constituição Federal. Outra questão a respeito da reserva legal é a seguinte. A reserva legal, ela possui percentuais mínimos, como foi falado aqui. Nós identificamos os percentuais mínimos de reserva legal, conforme dispõe o artigo 12 do Código Florestal. Os percentuais mínimos são 20, 35 e 80%. Pode surgir a dúvida, mas eu, fulano, determinada pessoa possui uma área de reserva legal em área de campos gerais, onde a legislação estadual acompanhou a legislação federal e a exigência de reserva legal se manteve nos 20%. E essa pessoa possui 40% de área de reserva legal, devidamente inscrita no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Essa pessoa que possui 40%, possui 20% a mais de reserva legal, inscrita no CAR e devidamente comprovada que está protegida, que ela tem um espaço territorial especialmente protegido. Essa pessoa pode dar uma destinação, pode ter uma benesse concedida pelo governo, ela pode ter, ela tem algum mecanismo na legislação que possa, pelo qual ela possa sofrer, não, sofrer não, pelo qual ela possa obter alguma benesse. Sim, essa pessoa pode pegar esses 20% e instituir uma servidão ambiental, que foi tratada no artigo 9A da lei 6938 de 81. E esta servidão ambiental, que foi tratada no artigo 9A da lei 6938 de 81, que é a lei de política nacional de meio ambiente, artigo 9A, a pessoa possui 20% a mais de reserva legal. O que ela pode fazer com esses 20% a mais de reserva legal? Ela pode instituir uma servidão ambiental. E essa, nessa servidão ambiental, ela pode, essa servidão ambiental, ela pode fazer de duas formas, de caráter temporário ou de caráter perpétuo. Se ela, se essa pessoa instituir uma servidão ambiental de caráter perpétuo, essa área de servidão ambiental que a pessoa instituiu, vai ser equiparada a uma unidade de conservação, que é a RPPN para fins creditícios e para entrar na lista de obtenção de créditos para fomentar, na obtenção de créditos para efetuar melhorias naquele local, ou seja, a recuperação de uma área degradada naquele local. Créditos concedidos pelo governo. Vão ver o que dispõe o artigo 9A da Lei 6938 de 81. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo, firmado perante órgãos integrantes do CISNAMA, limitar ou uso de toda a sua propriedade ou parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. E quanto à localização da área de reserva legal? O proprietário pode escolher a localização da área de reserva legal? Não, ele não pode escolher a área de reserva legal. Ele tem que seguir os requisitos estipulados pelo artigo 14 do Código Florestal. E é o órgão ambiental, é quem vai estabelecer aonde será colocada essa área de reserva legal. aonde será delimitada essa área de reserva legal. Quanto à inscrição da área de reserva legal? O antigo Código Florestal previa a verbação da área de reserva legal no registro de imóvel. O atual Código Florestal prevê a inscrição da área de reserva legal no cadastro ambiental rural. E quanto à benesse concedida pelo governo, que já foi falada em aulas interiores, na área de reserva legal, não incide o ITR, Imposto Territorial Rural. Antes, no Código Florestal antigo, previa-se que para a isenção de ITR era necessária a averbação da área de reserva legal no registro de imóveis. Agora, como não há necessidade de averbação, mas o registro de imóveis, agora, o que existe é o cadastro ambiental rural, agora, entende-se que atualmente, para que se haja a isenção do ITR, para que se haja a isenção do ITR, haja a averbação no CAR, da área de reserva legal. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos a respeito da área de preservação permanente, previstas no artigo 6º do Código Florestal, as possibilidades de instituição, as possibilidades que autorizam a intervenção e a utilização de áreas de preservação do artigo 6º do Código Florestal, e também a respeito das áreas de reserva legal, a possibilidade de isenção de ITR. E, na próxima aula, nós veremos a questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, as unidades de conservação. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br e também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br